Música Oferecimento Fino Tractos Moda masculina, feminina e fitness A marca que veste os artistas Eu tô casado, morando solteiro Tô casado, morando solteiro Se perguntar por mim, não me viu Tenho três estados civis Tô casado, morando solteiro Tô casado, morando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Tô casado, morando solteiro Tô casado, morando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Tô casado, morando solteiro Fala pessoal, continuamos por aqui A nossa segunda noite de cobertura Aqui na cidade de Cocos Está apenas começando Daqui a pouco tem Frosa no trio elétrico Descendo a avenida com o bloco Coco Louco E logo em seguida tem shows em praça pública Aqui na cidade de Cocos Estão preparados? Então vem comigo Porque a melhor cobertura você vê aqui Na tela do Exclusivo TV Ele vem de Salvador Mas diz que o Oeste da Bahia É a sua segunda casa E veio pra arrastar a multidão Aqui no bloco Coco Louco Frosa, mais uma vez Bem-vindo de volta ao Exclusivo TV Você falou bem, minha segunda casa Oeste da Bahia Exclusivo TV Como sempre fazendo as honras da casa E eu fico muito à vontade Estando aqui Esse bloco Tive a oportunidade de tocar aqui em 2017 Foi maravilhoso Tô de volta Tô de volta pra fazer um super show E vamos que vamos Com novidades E como é pra você voltar no Oeste da Bahia E receber o carinho desse povo? Ah, maravilhoso A galera do Oeste da Bahia De verdade não é demagogia Sempre me recebeu muito bem Tanto que eu tô sempre voltando Porque a galera pede E eu fico feliz com essa receptividade É como eu disse É a minha segunda casa mesmo Os meus primeiros shows Foram por aqui pra essa região E desde a época do filho e da mãe Depois passou pelo Rapazola E agora Frosa, carreira solo Que tamo junto E vamos que vamos E quem abre essa segunda dote Com total animação e muita música boa É ele, Frosa Eu amo esse lugar Marcelo, eu amo esse lugar Obrigado amigo Cuide Cuide como você tá cuidando Que eu sei que você cuida Daquilo que você ama de verdade Essa festa Toda vez que eu vim aqui Eu vim em 2017 A cada dia é uma reunida Obrigado irmão Oi gente Aqui quem fala é o Thierry Se liga aqui Thierry No Exclusive TV E agora eu converso com ele Que fala de amor Que fala de sofrência Que fala de arrocha Ele quer sucesso na música Em todo o país E quando o assunto é a composição Ele acerta na mosca Thierry Seja bem vindo mais uma vez Na Exclusive TV Obrigado Mais uma vez Tamo junto aqui Lá no início E agora de novo Gostei da referência Que você fez da música nova Vamos tá lançando agora No final do mês É uma música muito especial Assim que Vem num momento Incrível assim Que a gente tava Precisando acertar de novo E Acertou na Mosca É um grande sucesso Muito obrigado Vocês estarem aqui Se acha mesmo Que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca Bebê Isso aqui vai ter De mão beijada O meu coração Acertou na mosca E agora O que a galera de Cocos Pode esperar No show de hoje Nesses 61 anos A cidade tá lotada Muita gente animada E aí na expectativa A meu pro seu show Hoje tem um sucesso Do Thierry Mostra do Espelho Chorencia Casar da Morada do Solteiro Te amo chegar da raiva Tem um sucesso também De composição 100 mil Te assumir pro Brasil Enfim Vários sucessos Tem música nova Hoje eu vou lançar Aqui em primeira mão Antes do lançamento Hoje a galera vai cantar comigo Vou tá gravando o vídeo Tanto pro programa aqui também E pra gente lançar também Em todas as redes Então assim Hoje vai ter muita coisa boa E a galera vai ver Um show super alto astral Apesar da gente cantar A sofrência sertaneja O nosso show é bem pra cima Eu que já sou fã Eu já fiquei ansiosa E você também Então confere aqui No Exclusivo TV No Exclusivo TV Tamo junto Acha mesmo que pra vida toda Eu quero sou você Acertou na mosca Bebê Tem uma coisa que não pode faltar No jogo de rir Muita sofrência Do início ao fim Essa aqui vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca Com a mosca Moço O comidador da mamara chegou Com energia boa dessa Eu começo falando Que ele já tem mais de 50 anos de estrada Constrói história até hoje E eu queria saber de vocês como é que dá energia Para iniciar essa festa aqui hoje em Coco É uma festa nova É um reencontro com o Coco Bahia De quase 10 anos Sem vir ver essa minha turma E eu me sinto muito feliz Me sinto muito honrado Desafiado também, você sabe Porque o povo não é brincadeira Se você chegar aí E não fazer a coisa direita Você sabe como é que o bicho pega A gente não liga Para o que o povo diz Quem ama também briga Essa festa está maravilhosa É o primeiro ano que eu venho Mas eu quero participar de todos E é com essa diversidade musical E muita animação Que eles comandam o show Vamos lá, que está tudo bom Legal de fininho, cabelinho na régua Olhou pra mim, olhei pra ele Eu falei assim Olha o lordão aí Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai droga Senta, senta Senta, senta Senta, senta A prefeitura A prefeitura caprichou Na escola da fração E eu queria saber O que você achou Rapaz, que rir Sem sobra de dúvida É massa É massa, papai A festa de coco Já brilhanta muito Na nossa região E a gente fica muito feliz E assim a gente se despede Dessa grande noite de festa E não se esqueça Se liga aqui No Exclusivo TV Um beijo e até amanhã Te amo sim E não adianta Eu medir pra mim Nunca acordou pensando em você E sem esse amor Não sei viver Te amo sim E não adianta Eu medir pra mim Nunca acordou pensando em você Sem esse amor Não sei viver Você me ganhou Você me ganhou Aqui Xicabana